Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Dilmora na área, antes de começar esse vídeo meu povo já deixa aquele like aí pra fortalecer que esse joinha ajuda muito o Dilmora se você não der esse joinha, o Youtube não entende que esse vídeo é recomendável pra outras pessoas e não envia o vídeo, o vídeo fica aí travado dá essa força aí meu povo dá um joinha aí, se você não gostar também, dá um dislike não tem problema nenhum, eu quero deixar aqui a recomendação de um canal, de uns parceiros meus dos amigos meus, que são muito top é o canal Agito Podcast vou deixar aqui o canal dos meninos, o link também na descrição do canal Agito Podcast o Instagram deles também pra vocês seguirem lá, eu recomendo já sou seguidor dos meninos lá, sou inscrito no canal deles também, canal de entrevista top demais, Agito Podcast parceria com o Dilmora aí, fechadona tá bom? Tamo junto, forte abraço e bora ao vídeo! Esse é o Luiz Fernando e recebeu na sua mão 70 mil de uma indenização, pouco mais de 30 dias tudo conseguiu gastar e se empolgou com o dinheiro achando que não quer acabar assim que a grana chegou a ideia dele foi essa de segunda a segunda, todo dia era só festa muito churrasco, tudo no capricho e rodeado de um monte de parente e de amigo alerta o rapaz, até que muitos tentou mas ele falou tranquilo e não é que acabou o meme, o desespero foi batendo e tudo que tinha comprado aos poucos teve que vender e anunciou no facebook a venda do seu celular até a motoquinha da filha teve que vender por lá os amigos e os parentes do nadar se insumiu quando viram que tinha acabado 71 mil poxa que dureza, situação complicada ele só pensou em festa e não pensou em planejar nada pro futuro dele e da sua família um dinheiro tão esperado ele torrar em 30 dias ou mano o que falta faz uma educação financeira esse dinheiro investido renderia com certeza em fundos ou ações e até criptomoedas em dividendos, aluguéis e o lucro dele era na série ou comprasse uma casa simples ou mesmo pré-construída poderia alugar e todo mês já recebia ou montasse um comércio em algo que já fez na vida já que ele é sorveteiro montasse uma sorveteria de vários jeitos ia render esse dinheiro que recebeu mas nem todos tem o mesmo pensamento que o meu e o seu deixa aí nos comentários o que você faria se ganhasse esse valor no que você investiria 71 mil de indenização o Luiz Fernando gastou tudo em 30 dias meu patrão muita farra e churrasco todo dia era festor torrou todo seu dinheiro e nem um centavo sobrou 71 mil de indenização o Luiz Fernando gastou tudo em 30 dias meu patrão muita farra e churrasco todo dia era festor torrou todo seu dinheiro e nem um centavo sobrou e o canal tem a parceria e o apoio da Tony Intel Comunicações localizado aqui na cidade de Osasco, São Paulo tudo em câmera de segurança, monitoramento, cerca elétrica a empresa é referência em toda São Paulo e região galera telefone 3682-8233 fechadona com o Dilma Moura aí, parceria que deu certo um abraço pra vocês galerinha, até o próximo vídeo tchau tchau